Olá, sou o Márcio Dottori para o Minuto Náutico. Nosso assunto hoje é material de limpeza, especificamente, toalhas descartáveis, um rolo de toalhas de pano, laváveis e descartáveis, e essas luvas de latex, também descartáveis. Bem-vindo a bordo! O assunto limpeza é sempre presente em nosso site. Por quê? Porque limpar o barco é, ao mesmo tempo, simples, porém exige alguns cuidados, um material adequado, um pouco de técnica. Mas se você fizer usar o material adequado, produto certo e do jeito certo, é fácil cuidar do barco e é barato cuidar do barco. Nós estamos falando aqui de produtos que você pode adquirir em supermercado. Por exemplo, esse pacote aqui de toalhas de pano descartáveis parece papel toalha, né? Mas não é. A gente conhece porque ele é todo em relevo e tal. Isso aqui custa aproximadamente R$ 12,00 cada. São 58 toalhas de 20 por 20, aproximadamente. E elas são toalhas de pano que você pode lavar depois. Então, é muito mais prático, né? Se ter toalhas aqui do que ter pano que você deixa em qualquer lugar aqui, não. Tem 58 toalhinhas. E às vezes você não quer lavar, você vai mexer no motor, com tem graxa e tal, você joga fora. Agora, vale bem a pena, né? Cada pano aqui custa próximo a R$ 20,00. Vale muito a pena. Depois, vamos falar um pouquinho de luvas. Esse pacotinho aqui de 100 luvas, ou seja, 50 pares de latex, custa menos de R$ 30,00. Então, isso aqui é muito prático também para você mexer no motor, no porão do barco, né? Você usa essas luvas. São luvas descartáveis. Tá? Então, vale muito a pena ter a bordo para você não ter que lavar a mão, sujar pano. Então, usem isso aqui, principalmente essas luvas, né? Para mexer em óleo, porão, joga fora e acabou. Veja mais sobre outros assuntos de barco em nosso site Minuto Náutico. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like lá e se inscreva e assinale o sininho para você receber novos vídeos. Tchau! Tchau! Tchau!